Música Amiga, sejam bem-vindas a mais um vídeo nesse canal. Nos últimos vídeos eu tava comentando com vocês que esse ano eu tô tentando fazer diferente do que eu fiz ano passado. De deixar toda essa coisa de conseguir um glow up, organizar minha vida, planejar as minhas metas, me planejar. Porque o novo ano, tudo fica o último segundo. Porque novas metas, hábitos a gente consegue aos poucos. Não é de um dia porque o outro. E é por esse motivo que eu estou aqui hoje. Nós estamos no começo de dezembro e eu tô na minha saga de fazer 2024 ser meu ano, ser minha melhor versão, estando mais feliz que nunca. E porque eu consegui isso? Porque, primeiramente, eu tenho que arrumar a minha vida. Me organizar, ver como foi o meu ano, refletir e entender que esse ano já tá acabando. Porque, mentalmente, eu ainda estou em março. Começar meus novos hábitos. Tô cheia de coisa pra fazer. E hoje o meu dia tá focado nisso. Em arrumar a minha vida. Esse é o meu único ponto que eu misso. Ontem, antes de eu dormir, eu fiz uma lista de coisas que vêm me incomodando. De coisas que eu tenho que dar um jeito na minha vida. E eu acho que uma coisa que eu tô necessitando fazer, que eu sei que vai me ajudar muito, é fazer a minha retrospectiva do ano. Como a gente faz isso? Anotando. Pode pegar um papel, uma caneta ou as notas do seu celular, do seu computador e falar tudo o que aconteceu esse ano. Coisas importantes, situações ruins, aprendizados do ano. Como foi sua relação com as pessoas ao seu redor. Coisas que você fez que, assim, te deixam muito feliz. Um resumão. Tudo o que você achar importante colocar que aconteceu esse ano, que te marcou. Eu vou fazer isso porque você aprender com os seus erros, com as situações ruins da sua vida, é um passo um. Porque é você evoluir mentalmente e ter o seu glow up mental. E eu também acho que esse ano eu passei por muitas fases de estar no piloto automático. De não pensar na minha vida, só fazer as coisas. Isso não é uma coisa muito legal, mas aconteceu. E eu acho que é por esse motivo que minha cabeça tá tendo tanta dificuldade de entender que já é o último mês do ano. Aquilo que eu comentei é muito real, tá? Eu mentalmente ainda estou em março. E eu tenho que dar um jeito nessas coisas urgentemente. Então, vamos romantizar a vida, porque eu vejo que tá calor. E eu ter esse momento reflexão do meu ano. Em um parque, em um lugar bonito. Porque eu acho que vai ser um jeito de dar um momento especial pro meu dia. Do que só fazer essa reflexão aqui no meu quarto. A long night with your hands up in my hair. Echoes of your footsteps on the stairs. Stay here, honey, I don't wanna share. Because I like you. Listen, for the best. My reputation's never been worse, so. You must like me for me. Yeah, I want you. We can't make any promises now, can we, baby? But you can make me a drink. It's so cool that I said all that. It's so chill that you're in my head. Tô de volta. Gente, eu passei muito tempo no meu momento reflexão. Desabafei um monte. Eu pensei bastante. Eu li algumas coisas que eu tinha anotado nesse meu diário. Que eu anotei, assim, bem no começo do ano. E eu acho tão doido. Como muitas vezes, no nosso dia a dia, a gente tem a sensação de que nada muda na nossa vida. Que tá tudo igual, que nada acontece. Mas, ver como tava a nossa vida no começo do ano. Pra hoje, eu sinto que tudo mudou. E eu vejo certo conforto nisso. Tipo, eu gosto de pensar que ano que vem, tanto eu quanto vocês, provavelmente, vamos conhecer muitas pessoas novas. Às vezes, as pessoas que hoje, a gente não tem ideia que elas existam. Daqui um ano, elas vão ser pessoas, assim, tão importantes pra gente. Tão especiais. E a vida é doida. Às vezes, a gente vai passar por situações que vão mudar toda a nossa vida. Talvez mudar de escola, mudar de cidade. É tantas coisas que vão acontecer ainda. Como a gente vai mudar. E eu acho isso muito especial. Eu amo novas fases. Mas, enfim, gente. Já que eu já tive o meu momento reflexão. Eu já tenho uma ideia do que funcionou esse ano. Do que não funcionou. Eu sinto que me ajudou 100% a saber o que eu vou ou não levar pro ano que vem. Minhas metas que eu ainda tenho vontade de alcançar. Novos hábitos que eu tô afim de ter. E eu tô preparada pra organizar a minha vida. Vim aqui no Notion. Vou fazer uma pasta nova. Porque é a 2024. E eu vou me organizar. Hoje eu vou me organizar da seguinte forma. Eu decidi que esse mês vai ser, tipo, um teste pra mim. O que eu tô tentando dizer é que... Eu vou colocar algumas metas que eu tô com vontade de alcançar no ano que vem. Vou dar um exemplo aqui. Ter um corpo bonito. E daí depois eu vou fazer uma lista de coisas que eu vou fazer na minha rotina. Que vão me levar a alcançar essa meta. Então eu coloco daí, sei lá, ir pra academia. E por que eu tô falando que esse mês vai ser um teste? Porque eu sinto que uma coisa que aconteceu comigo esse ano. É que eu tinha todas essas metas. Eu sabia como chegar lá. Mas eu não me organizei da forma correta. Dando o mesmo exemplo que eu falei. Mas vamos fingir que é com vocês. Uma das metas de vocês também é ter um corpo bonito. E você coloca na sua lista de hábitos que você tem que começar a fazer musculação e ir pra academia. Tudo bem. Você começa a ir pra academia e você percebe que você odeia. Você não gosta, você não tem motivação. Normalmente, quando isso acontece na nossa vida, é muito difícil você continuar constante. Continuar na sua rotina esse novo hábito se você odeia ele. Mas esse também não é o fim do mundo. Porque esse não é o único jeito que você consegue ter um corpo bonito. Não. Talvez você não goste de academia. Mas se você começar a fazer vôlei, futebol, pilates, yoga, esporte. Também vai te dar um corpo bonito. E vai ser um novo hábito que você vai gostar bem mais. Porque você vai estar em um lugar que você gosta. Então usem esse mês pra fazer esse teste. Pra você ver que hábitos vai funcionar na sua vida. Quais hábitos você não gostou muito. Pra que até o final do mês, você consiga identificar o que funciona e não funciona. E começar 2024 com um pé direito. Enfim, vamos colocar uma musiquinha. E é isso que eu vou fazer nesse momento. Já me organizei. Já tive meu momento de colocar todas as minhas metas. E um novo hábito que eu tô tentando ter é ser uma pessoa mais organizada. Porque eu sinto que na minha rotina eu perco muito tempo por falta de organização minha. Tanto em organizar melhor os meus compromissos. Organizar quando eu for estudar. Quando eu for fazer vídeo. Quando eu for ter um tempo de não fazer nada. Quanto em organização no geral. Um exemplo é o meu quarto nesse momento. Eu saí esses dias e eu acho que meninas vão entender o que é o seu quarto. Esse caos depois de se maquiar, de escolher look. Tudo isso. Eu tô bem assim no momento. E honestamente isso é péssimo. Nesse vídeo mesmo eu fiquei por 20 minutos rodando meu quarto pra achar meu diário. Porque eu não consegui achar nesse caos. Vamos fazer uma deep clean. Limpar bem meu quarto. Organizar tudo. Limpar as gavetas. Passar um pano. E dar um glow up nisso aqui. Porque honestamente não dá mais. Música 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 Gente eu vim aqui porque o meu cantinho de paz. Porque eu decidi que eu vou ter meu momento de paz. Depois do tempo que eu passei arrumando aquele caos que tava no meu quarto. Ter um momento assim mais good vibes. É tudo que eu preciso. Mas enfim gente. Eu sou genuinamente muito animada. Porque o ano que vem. Eu tô real botando muita fé que vai ser muito bom. Porque terminei meu ensino médio. Que foi uma fase assim muito difícil na minha vida. Vou começar a faculdade. Uma faculdade assim que eu sou apaixonada. Que eu tô fazendo muito por amor. E eu tô muito animada. Eu acho que as coisas vão estar melhor. E por esse motivo. Todos os dias. Quando eu tico o tempo da minha rotina. Eu quero fazer a minha meditação. Eu também gosto de manifestar. Fazer algumas afirmações positivas. Aquelas bem clichê. De que ano que vem vai ser meu ano. Ano que vem eu vou estar na minha melhor versão. Vou ser muito feliz. Vou estar linda. Autoconfiante. Esse papo. E tipo assim gente. Mesmo que vocês não achem que lei da desgraçação. Todo esse negócio exista. Tá tudo bem. Eu respeito total a opinião de vocês. Mas a gente não pode negar também que nós irmos ficar uma situação com uma mentalidade positiva. Vai fazer que essa situação seja mais fácil. Inclusive se ano que vem você vai mudar de escola. Vai começar a faculdade. Começar o ensino médio. Meu conselho é. Eu sei que é difícil. Fases novas são difíceis. Mudar de escola. Começar a faculdade. Você ir. Porque é um lugar que você não conhece ninguém. É difícil. Mas tentem ir com a mentalidade mais positiva. Pensando que já deu tudo certo. Que você vai fazer amigas. Que vai ser muito legal. Que vai ser uma fase muito especial da sua vida. Porque eu me arrependo muito de não ter começado a pensar assim antes. Quando eu mudei de escola com uma mentalidade negativa. Eu estava muito fechada. Eu já estava na minha mente que tudo ia dar errado. Que eu não ia ter amigos. Que eu ia ser excluída. Que ia ser um saco. E adivinha só? Foi. Porque eu não estava aberta. Porque eu ia receber positividade. Porque eu ia receber coisas boas na minha vida. Eu estava tão me autoafirmando que a minha vida ia ser ruim. E toda vez que surgia uma oportunidade boa. Eu não aceitava. Porque na minha cabeça eu não merecia. Mas sim que as coisas funcionam. A vida tinha que estar ruim. E quando eu mudei de escola com uma mentalidade positiva. Foi uma experiência totalmente diferente. Eu fui lá com a mentalidade aberta. E o reflexo disso é que até a minha linguagem corporal estava muito mais aberta. Então eu fiz amigas. Minha vida estava boa. Foi uma fase muito especial. E confie em mim. Eu sei que quando a gente já está há anos tendo uma mentalidade negativa. Não é fácil você começar do nada a achar que tudo vai dar certo na sua vida. Por esse motivo no meu dia eu gosto de ter esse hábito. De anotar algumas afirmações positivas. De manifestar. De escutar umas meditações. De energias positivas. Porque eu acho que isso me faz ser o tipo de pessoa que vê a vida de um jeito melhor. Essa é uma das coisas que eu gostaria de ter aprendido antes. Então se você ainda não faz isso, amiga, eu recomendo. Tive meu momento good vibes. Manifestei. Fiz algumas afirmações positivas. Eu me sinto ótima. Uma coisa que eu acabei fazendo também é mudar meu plano de fundo do celular. Eu acho que a gente sabe o tanto de tempo que a gente passa no telefone. Pelo menos eu estou sempre aqui com o meu celular ali comigo. Então eu acabei indo no Pinterest salvando alguns vision boards. E coloquei um deles no meu plano de fundo. Assim. Toda vez que eu pegar meu celular eu vou olhar porque aquelas fotos. E eu genuinamente acho que vai me dar uma motivação. Tem algumas causas motivacionais. E também conscientemente eu vou estar de uma forma ou de outra. Manifestando por todas aquelas coisas que estão naquela imagem. Então eu acabei fazendo isso. E foi esse o meu dia arrumando a minha vida. Porque o ano que vem. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like. Se inscrever no meu canal. E me seguir no insta que é arroba recamia. O link está aí embaixo. E é isso, amigas. Eu vejo vocês no meu próximo vídeo. Tchau. Amo vocês.